Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Primeiro eu lastimo que nós tenhamos assim chegado a essa situação. É deprimente para um país vermos todo o poder executivo, legislativo, senado, isso aí tem uma repercussão muito grande econômica, social, principalmente, e aqui eu quero destacar o prejuízo social que esses desmandos trazem para o país, com repercussão principalmente nas cidades. E nós aqui em TAPS somos vítimas, mais uma vez, dos grandes erros da política que existem no país. O processo de impeachment, eu pessoalmente, particularmente, respeito toda e qualquer outra posição, eu sou contrário ao impeachment. Se existem crimes, se existem desmandos, se existem circunstâncias a serem apuradas, que sejam apuradas com todo o rigor, com a responsabilização civil e criminal dos culpados. E entendo que se chegamos nesse ponto, seria o mais justo do atual governo, ou do governo até ontem, que houvesse uma renúncia coletiva à convocação de novas eleições. E, mais uma vez, na minha opinião pessoal, eu sou parlamentarista. Entendo que a melhor forma de administração e participação do eleitor, do cidadão, é o parlamentarismo. Até porque existe a figura do recall político, aonde eu não cumpri com o meu programa de governo, eu vou lá e sou destituído do meu mandato. De uma forma muito menos traumática, simples e eficaz. Nós vamos ter, assim, as condições para que tenhamos um crescimento na questão política. E uma questão que eu considero que é fundamental é a conscientização do eleitor em votar em bons candidatos. Em pessoas sérias, que não venham a cada quatro anos com novas propostas e situações miraculosas que não se cumprem.